É isso mesmo, Roberto Alcioli, depois que um barco virou no rio Baribir, dois homens estão desaparecidos há praticamente 24 horas. Agora há pouco, parece que um deles acaba de ser encontrado nessa noite de sexta-feira. Nós já estamos chegando para saber mais detalhes. E aqui no fundo dessa chácara, localizada na Vila Belo Aras, cidade industrial de Curitiba, divisa com a Araucária, o corpo desse homem já está sendo recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Agora, esse morador disse conhecê-lo e o identificou como sendo José, vulgo bem bolado. José é o nome dele? Josmei, é o primeiro amigo. Isso. Que idade ele tem, mais ou menos? Ah, ele deve ser uns 40 anos, ele é mais velho que eu, pouco, né? Deve ser uns 40 anos. Agora o senhor sabe se ele estava naquela situação do barco que virou lá no quarto do Baribir? Exatamente. E ele mesmo? Aham, ele mesmo. Ele estava em cansa ali? Olha, eu não vi, quem falou o rapaz, o amigo meu, disse que estava nos seis pessoas. Querendo ajudar lá, ele com certeza levou ele, só ele esteve aqui. Dois deles estavam desaparecidos. Exatamente. E agora o Josmei acabou sendo encontrado e localizado. Exatamente, isso mesmo. Exatamente dessa forma, né rapaz? Pois é, né? Aí cadê a lei, né? Ele fazendo o bem, ajudando as pessoas. Exatamente. É isso aí que acontece, né? Ele foi a vítima. Exatamente. Tem família, casado? Casado, filho. Tem dois filhos, homem. É tão complicado, né? É, tá complicado. E ele mora aqui por perto? Mora aqui perto do colégio de bares. É aqui na SIC mesmo? Isso, aqui na SIC mesmo. Que região é essa que nós estamos aqui? Essa daqui é o Belo Lado do SIC, né? É uma vilinha nova que caiu aí. O senhor agora foi localizado por volta às 7 horas da noite, aqui no fundo da chapa. Exatamente. O filho já tá sabendo? Eu acho que não, hein? É. Eu acho que o rapaz acabou de sair ali pra avisar ela, a família dele. O rapaz que saiu aqui vai avisar a esposa. Isso. É uma notícia que ninguém quer receber, né? É. Fazer o quê, né? Cachaça também atrapalhou ele, caber um pouco, né? Descarta, mano, cachaça lá, cachaça dele lá e foi, se juntou com o rapaz lá. Aí, pode ser isso aí.